Como é que é pessoal? Hoje trago-vos aqui mais um videozinho Eu sei pessoal já há muito tempo que eu não vos trago um videozinho ao canal E este video vai ser só para vos informar Eu abri um canal novo pessoal Eu estava um bocado entediado por assim dizer Com este canal E resolvi Por que não criar um canal novo pessoal? Eu vou deixar o canal novo na descrição Se possível vou deixar aqui uma anotação Para vocês irem logo para o canal novo E bom pessoal basicamente este video vai ser só falar sobre o novo conteúdo Que eu vos vou trazer Este canal vai deixar de existir Eu vou deixá-lo lá mesmo como ele dá Simplesmente já não vai ter mais videos pessoal Este vai ser mesmo o ultimo video Mas para vos dar um pequeno spoiler Para ficarem curiosos do que é que aí vem Tenho aqui uma coisinha para vos mostrar Tenho aqui Copos Mas eu não tenho aqui só uma embalagem de copos pessoal Cada embalagem tem 100 copos Não sei se vocês vão conseguir ver Mas é provável que eu consiga ver Está aí a ver 100 copos E eu tenho Nada mais nada menos do que 10 10 embalagens Destes copos pessoal Por isso Oi Vai sair um conteúdo muito fixe pessoal Eu sei que vocês vão curtir daquele tipo de conteúdo Já tem lá Já saíram 3 videos São 3 videos Tem 2 desafios do Tento no Rio E tem um ultimo video Que saiu na quinta-feira Quinta não Sexta-feira passada Sexta ou sábado Agora não me recordo bem Mas saiu num desses dias E é sobre comidas espanholas Eu fui a Espanha E trouxe algumas batatas E umas bolachas Aqueles lá tem aí Aquilo é bem estranho pessoal Vocês não me fazem ideia Mas passem no canal Vou deixar também o link Deste video Que eu estava a falar agora Sobre Espanha Na descrição Vai estar O link do canal E o link Do último video que saiu pessoal Espero que vocês gostem do canal Não se esqueçam De cima de tudo Eu vou mendigar aqui A tortilla direito Passem no canal Deixem likezinho Subscrevam E ativem o sino pessoal Mas este video Basicamente é só isto É só para vos informar Que o canal DidiPlay Acabou Agora É um novo canal O canal Edi Sousa pessoal O meu nome é mesmo Edi Sou o Edi Sousa E Resolvi criar um canal Simples Só com o meu nome Onde eu posso fazer Basicamente Tudo o que me apetece Se calhar Muitos de vocês vão dizer Ah Mas tu também podias fazer o que quisesses Neste canal O canal é teu Faz o que tu quiseres Sim Também podia Mas Eu apetecia-me começar do inicio E Criar um canal novo Começar mesmo Do inicio E com Zero subscritores Acho que foi a melhor coisa que fiz Sinceramente Acho que foi a melhor coisa que fiz Gosto do resultado que o canal está a ter E agora Anda com uma média de 100 visualizações por vídeo Para quem está com 15 subscritores Acho que são 15 Só confirmar Sim 15 subscritores Não está mal pessoal Sem visualizações no primeiro Sem no segundo Agora o último Que eu vos estava a falar De Espanha É que está com menos Está com cerca de 48 50 Por aí Mas Bom pessoal é isto Eu vou deixar aqui De enrolação De deixar de estar aqui Passem no canal O link está na descrição Se possível Vai estar aqui uma anotaçãozinha Como eu vos disse Uma anotaçãozinha aqui em cima Se possível Passem no canal E Subscreva o canal Ativem o sininho Claro Deixem aquele likezinho Nos vídeos Se forem ver algum vídeo Claro Se não forem ver Eu não vou conseguir deixar o like Mas bom pessoal Spoilerzinha do próximo vídeo Que vai sair Espero que vocês tenham gostado Do último vídeo do canal E de igreja Vejo-vos No novo canal só Até para a próxima Fui